Oi, meu nome é Edmit, bem-vindo a TV Fã, notícias de filmes sérios. O que eu vou passar na tela de sucesso é... Férias Sustadas na Europa. Esse filme é de 1985. Ele é o segundo filme de três filmes. O primeiro filme é Férias Sustadas em 1983. O primeiro filme é de 1983 com esses autores. O terceiro filme é Férias Sustadas no Natal de 1889. O terceiro filme é Férias Sustadas no Natal. Férias Sustadas na Europa é um filme de 1985. Ele é o segundo filme. É um filme que passa na tela de sucesso. Férias Sustadas na Europa. Férias Sustadas na Europa é um filme de comédia que tem um orçamento de 15 milhões e recadou 49 milhões. Ele tem uma pontuação no site rockamartói do site crítica de 38%. Férias Sustadas na Europa é uma pontuação de 38%. Outros nomes que o filme tem loucuras de aventuras de uma família americana na Europa. No cinema. Ou Férias Sustadas 2. O nono filme do país de Portugal. Que paródia de férias perigo americanos na Europa. É o nono filme do país de Portugal. A família Griot ganha uma viagem para a Europa em um concurso de TV. No entanto, o prêmio não passa de uma expulsão de quinta categoria. Os quatro são coletivas e o passeio ao Museu do Louvre dura 3 minutos. Esse filme foi lançado dia 25 de dezembro de 1985. Se você gostou, esse filme vai passar até o sucesso. Espero assustado na Europa. Até a próxima TV Fun. Se inscreva no canal para ter mais notícias. Tchau. Tchau. Irmãos. Ô. Tava lembrando ali. O dia que... Você dorme no cinema. Você perdeu o final do filme. Não me lembre disso. O filme era muito bom. Eu perdi o final do filme. É. O filme era bom. Me amassou. Não foi um dia. Minha salto. Chegou até a roncar antes de ver ela. O cinema é bom demais, né? O cinema é bom demais, né? Nem me lembro. Eu dormi tão bem. Mas perdi o filme. Perdi o final. O som tava tão... 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 Não sei se eu quis falar. Ei, irmão. Ei. Ei. E minha namorada... Passo pro cinema. Ela mandou te chamar. Pra ver se quer ir junto também. Vamos. Vamos. Tem... Até uma amiga... Que quer te apresentar ela. Eu toco. Vamos. Ok. Vai. Então... Veja. Um filme de terror. Por favor. Você não grita. Você não grita mais. Não grita mais. Não grita mais. Uma vez. Não tá. Claro. Viu, né? Tá marcando. Tá marcando. Noites. Grava o dinheiro da pipoca, viu? Tá marcando. Não. Não sei, hein. Você esqueceu de... 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 De pagar a pipoca toda. E... Que me deu o... E a menina? De... De... Você tava uma coisa com ela? Hum... Que eu só fico... Menina? Amizade. Hum... Amizade. Eu peguei o nome dela. Se eu pego um telefone, não dá para você ter ele, mas não se pego um telefone. Pelo menos dessa vez, você não gritou, mas que esse é o dinheiro de pipoca, estou me devendo. E aí, comprou uma pipoquinha, deixa eu ver para não arrebentar. Vamos lá, assistir um filme de ação, estou chamando para nós, pelo meu namorado, você ficar de vela. E não farei nada. Não, não vale nada. Os filmes muito bom, é ficar de vela. Fica segurando uma vela Cc de uma vela Fica segurando Tô brincando Eu não acho como colega Poderia Poderia Pra você não ficar de vela Conversa com ela Então vai então né Que garçom Vai ter Pode é que dá um beijo Tchau irmão Depois vai assistir um fundo de comédia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você melhorou? Depois eu comei Muita balada Eu olhei um pouco Quando você separou Da sua namorada Melhor assim E aí Então vamos Hum Vou comprar Um bombom Bombons E o ovo da pasta Ah bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô chamando Pra Você quer também Eu ver se eu dar uma Com meu chocolate tinte ali E... Pois... Let's dance. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bits pra final cuartos prévêm ao coletivo de C episodes! Acabol, casada, caminhar... そうそう... Jura, claro!